Todo doidinho, quando ele chega à casa Ele trumpeço a través por tapete Todas as casas têm tapete E comida, acho que é da mesma altura Epa! Esse é um rap, né? Grande rap, outra, outra, manda aí Eu vou pra casa de caminho Ó, direto, caminho E depois que a gente vai entrar Nessa casa muito boa Quem é vai sair no tapete rolando É a banana! Ó, veja, a banana tá na falta, já não é o Diogo Já não sou eu, já não sou eu O Diogo agora é na guitarra Isso é sujo É, senão vai ficar com herpes na boca É tu! Não, eu não sou o cantor, és tu! Não, mas és tua cantora É, és tu! Eu não posso! Olha se caes! Olha se caes! És tu que és a cantora? É, vai lá, você pode cantar e dançar, devagarinho Quem vai tocar a flauta? Ah pá, não é o Diogo! Não, não! É o Diogo! A Filipa sabe tocar, não é? Eu sei tocar! É o Diogo? Sim! Eu não sei tocar nisto! Eu não sei tocar nisto! Então, eu não sei cá! Tom! Eu não sei cantar! Ninguém quer cantar! Vamos lá! Deixa a mãe cantar contigo! Isso aí, ó! É o cachorro caramelo... Caramelo... Olha o cachorro caramelo! Não, esse é o cachorro Black... Black Power... Black Hourf... Black Hourf... Esse é o cachorro Black Hourf... Uh, Black Hourf... Uh, uh, Black Hourf... Esse é o cachorro Black Hourf... Uh, uh, Black Hourf... Uh, uh, Black Hourf... E a flautista Black Hourf... Uh, uh, Black Hourf... Olha, mete o meu! É a música que eu estou a ficar. Aqui, com 1,0! Mas tem mais aqui embaixo. Deveria ter um negocinho pra travar, né, esse barulho? Tirar a pilha, dizer que acabou. Ó, já acabou. Estragou-se. Tem que limpar isso, eu tenho que limpar. Eu vou ler a Filipe. Senta, tentamos. Senta que é pra não cair isso. Então acabou a artista, né? Ei, vai entrar.